Caralho, velho! Vai fora, velho! Na costela nunca mais faz isso não, velho! Caralho, velho! É, não queria? Não, o negócio! Ai, a alegria tu acha? Ai, minha costela, velho! Calma, calma! Ai, caralho! Imagina os murros na canela aqui! Porra, porra! Olha as mãos, bicho, segurando! Nossa, que pariu! Tá acabando! É que tá pior, as urbeses! Ai, tá pior, mano! A porra tá entrando no meu coração, caralho! Eu tô do lado esquerdo, mano! O que eu fui fazer do lado esquerdo? Tinha nem força! Ai, caralho! Eu não tinha nem força do lado esquerdo pra fazer essa porra, mano! A porra, mano! A porra, mano! Mano, mas é o primeiro... Ó, presta atenção! É o primeiro cara que eu vejo que tem força na cunha, mano! Puta, só falta só uma letra! Pera aí! Vai, 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 vai! Ai, mano! Porra, velho! Porra! Calma a letra! Calma, mano! Ah! Caralho, mano! Caralho, velho! Caralho, velho! Ai! Calma, brother! Mano! É melhor do que a do braço! É do braço que sobreviveu! Mano, mano! Não podia me fazer essa porra hoje, velho! Hoje, mano! Que jeito, mano! Ai! Mas eu ia estar preparado, velho! Ai! Ai! Bom, faz uma descompaço! Caralho, velho! Não é que a dobra que eu percalante!